Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês mais uma novela nostálgica. Quem é que lembra da novela Amigos para Sempre? É uma novela mexicana que o SBT transmitiu aqui para a gente. Ela foi produzida lá no México, na Televisa, e foi ao ar em 2000, lá. Essa novela é ambientada em um colégio, e é um colégio bem repressivo, chamado Instituto Vidal, onde crianças de diversas origens diferentes acabam formando um grupo, uma amizade muito especial, que se transforma através da música. A música, na verdade, é um grande vínculo, um grande elo entre elas. E uma das nossas personagens principais é a Ana. É uma menina muito doce e inteligente, de apenas 10 anos de idade. E ela foi muito afetada devido à morte de sua mãe. Depois de ter acontecido isso, ela foi muito afetada, ela perdeu praticamente a fala, ela não conversa mais com as pessoas. E a única coisa que está fazendo ela ter um pouco mais de vontade de viver é a música. Então é através da música que ela consegue se expressar. Além dessa habilidade com a música, ela toca piano muito bem para a idade, principalmente, ela também tem um dom extraordinário, que é mover objetos com a força da mente. A avó da Ana se chama Júlia Vidal. Ela é proprietária e diretora do Instituto Vidal. A Júlia, lá no passado, ela já foi uma mulher muito gentil. Mas depois da morte de seu marido e de sua filha, Laura, ela se transformou em uma mulher muito amarga. A Ana tem um pai que se chama Francisco e ele é um homem muito inescrupuloso. E ele tenta aproveitar a situação para tentar roubar o Instituto de Júlia, da avó da Ana. Mas a vida da Ana começa a melhorar um pouquinho com a chegada do seu tio, Salvador. Então chega o Salvador, a Amanda e o filho adotivo que se chama Pedro. Então a vida solitária de Ana dá uma equinada. Ela tem uma mudança radical na sua vida. E isso para melhor. Ela recupera um pouco da alegria e vive diversas aventuras ao lado de Pedro e de seus amigos. No grupo de amigos, temos o Santiago, que é um menino rico e mimado criado pela sua empregada. Temos também a Lourdes, que é uma menina bem tímida e se dedica, ela doa parte de seu tempo para cuidar de seu irmão, que tem síndrome de Down chamado Carlitos. E o Carlitos, ele quer provar para todo mundo que mesmo ele sendo uma criança com deficiência mental, ele tem sentimentos e ele pode contribuir para o mundo, com a sociedade. Temos também a personagem Patrícia, uma garota solitária que o sonho dela é ser rica. Ela quer enriquecer a qualquer custo. Também temos o personagem Gilberto, que é um menino que tem problemas de falas e ele acaba envergonhando sempre os seus pais egocêntricos. E temos a Renata, que ela faz de tudo para conquistar o carinho do seu pai. Então, pessoal, essa é um pouquinho do resumo da novela. Quem a gente já assistiu, quem é que lembra, quem é que gostava. Essa novela era uma viagem. Pena que eu não tive uma reprise para a gente gravar mais na memória. Mas eu lembro que tinha efeitos especiais. A protagonista tinha telepatia, superpoderes. Eles iam para uma caverna, tinham altas aventuras. Nossa, me marcou bastante. Eu gostava muito dessa novela. E a abertura é incrível, né? Pena que eu não posso botar um trechinho aqui que dá ruim para o YouTube. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.